De volta com o Baiano, há 6 horas 41 minutos, olha só a usadia dos bandidos, não respeitam nem mais a polícia. Carros que estavam dentro do pátio da delegacia de presidente Jânio Quadros, há 640 quilômetros de Salvador, foram incendiados. A polícia informou que dois homens e dois adolescentes entraram na delegacia e simplesmente colocaram fogo nos veículos que estavam estacionados no local. Olha as imagens, foram feitas por um cinegrafista amador, dá pra ver pelo menos 5 carros pegando fogo, policiais tentando conter as chamas, eles usaram mangueiras e aos poucos foram conseguindo controlar o fogo. No dia seguinte é que a polícia viu os estragos que foram causados aí, os 5 carros completamente destruídos dentro da delegacia, 4 homens, 2 homens e 2 adolescentes entram e colocam fogo em tudo. Os criminosos foram localizados, em depoimento a polícia confessaram, alegaram que estavam sob efeito de álcool e drogas, agora vê se agora isso é desculpa pra fazer uma coisa dessas. Os dois homens estão presos, olha aí os estragos, olha o dia seguinte aí, como dá pra ver nas imagens como ficaram os carros. Viaturas da polícia, automóveis, veículos importantes pro combate ao crime e aí 5 automóveis destruídos. Os dois homens estão presos e os adolescentes foram ouvidos e liberados em seguida. E a polícia de Ilhéus, no sul da Bahia, identificou 6 suspeitos de participar da tentativa de assalto que resultou na morte de um policial militar durante a madrugada de ontem. O suspeito de efetuar, o suspeito de efetuar os disparos foi baleado na virilha na ação contra o PM, está internado no hospital de base de Itabuna. Os outros 5 suspeitos foram localizados no bairro Antônio Vilela, em Ilhéus e encaminhados pra delegacia local. Entre os detidos estão uma mulher e uma adolescente de 13 anos. Com esse grupo, a polícia encontrou drogas e uma arma calibre 32, que não é a mesma utilizada no crime. Esse policial militar, o Eloísio dos Santos Andrade, de 24 anos, morreu ao ser atingido por um tiro no peito, depois de reagir a uma ação de tentativa de assalto por volta das 4 horas da manhã de ontem. Parece que ele tinha tentado evitar que um dos amigos dele fosse roubado, fosse assaltado. O jovem, que era natural de Buerarema, cidade vizinha, chegou a ser socorrido pro hospital regional de Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos. A PM divulgou uma nota de pesar sobre a morte do policial que integrava a corporação há 3 anos, mais um policial morto na Bahia. E foram enterrados no município de Brumado, na região sudoeste da Bahia, os corpos das duas mulheres que morreram em um grave acidente em Feira de Santana, na madrugada de sábado. O carro em que elas estavam, com mais outros 4 passageiros, foi atingido por uma caminhonete roubada em Camaçari e que era conduzida por um suspeito de assalto. A caminhonete fugia de uma viatura da polícia militar e teria avançado o sinal vermelho e atingido esse outro carro que transportava 5 adultos e 2 crianças. Morreram no local a advogada Poliana Silva Pinto Ferreira, de 27 anos, e a adolescente Thaís Monteiro Ataíde, de 19 anos. Os outros 5 passageiros ficaram feridos. Um deles teve ferimentos leves e uma mulher de 53 anos, que estava ao volante, quebrou o braço, mas já recebeu alta do Hospital Geral Clériston Andrade. A filha dela foi transferida com fraturas no braço, perna e na bacia para um hospital particular de Feira de Santana. As duas crianças estão internadas no Hospital Estadual da Criança. O caso mais delicado é de uma garota de pouco mais de um ano, que é filha de uma das duas mulheres que morreu no acidente. Ela foi operada, está na UTI pediátrica, em estado estável. O condutor da caminhonete, o suspeito Luiz Cláudio Santos, de 33 anos, está preso. Outros três bandidos estão sendo procurados pela polícia. 6 horas 44 minutos. Vamos agora falar com a repórter Luana Brito. Ela está com o nosso link móvel. Bom dia, Luana. Onde você está? Olha aí, informações do trânsito ao vivo para você. Olá, Jéssica. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Baiano A. Nós estamos aqui agora na Avenida Bonocó, essa importante avenida de Salvador. Nós vemos imagens aí, tanto do sentido de quem vem lá do Dique do Tororó, lá do Vale de Nazaré, com direção ao Iguatemi, quanto do outro lado da pista. Quem estava lá, quem veio da BR-324 para acessar o centro da cidade, ou então o comércio que passa por aqui também, pela Avenida Bonocó. E nenhum dos dois lugares, nenhuma das duas direções, apresentam neste momento engarrafamento. O trânsito é intenso, já nesta manhã de segunda-feira, mas não há pontos de retenção. Aí a gente vê que os veículos fluem tranquilamente. Esta é uma via que normalmente nos horários de pico se encontra realmente muito cheia, com bastante pontos de engarrafamento, mas neste momento flui tranquilamente. Aqui bem próximo também a esta estação de metrô, aqui da Avenida Bonocó. Em cima nós temos o bairro de Brotas e que infelizmente não podemos contar ainda, não é, Jéssica? Quem dera pudesse nos jater aí o metrô. Nós vimos ali dentro, o nosso repórter cinematográfico, Jorge Luiz, está mostrando que os painéis eletrônicos já estão funcionando, também em fase de testes. A gente sabe que o metrô está em fase de testes, mas infelizmente depois de tanto tempo e a gente ainda tem que esperar mais um pouco para poder estrear aí nesse metrô de Salvador. Voltamos com você no estúdio, Jéssica. Obrigada, Luana Brito. Esse metrô de um bilhão de reais, mais de dez anos de espera e que tem apenas seis quilômetros e meio. Viu aí, né? Não sei quem está tão ansioso. O Lana está ansiosa aí para o metrô, mas a gente quer o metrô decente, que leve as pessoas de fato de algum lugar para outro lugar, não do nada para lugar nenhum, como vai ser o caso desse nosso metrô, infelizmente. Olha, vamos falar de emprego. Você que está à procura de uma colocação no mercado, veja as vagas disponíveis para hoje no SIN, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. O SIN oferece hoje 20 vagas para pintor de edifícios, 10 vagas para operador de grua, 10 vagas para pintor de paredes, 10 vagas para ajudante de pintor, 5 vagas para técnico de refrigeração, 5 vagas para mecânico de refrigeração, uma vaga para porteiro e uma vaga para analista de sistemas. Os postos do SIN ficam no Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Veja também as vagas disponíveis no SINI Bahia, para Salvador e região metropolitana. O SINI Bahia oferece hoje 10 vagas para atendente de lanchonete, 8 vagas para motorista de automóveis, 27 vagas para operador de prensa, 70 vagas para orientador de tráfego para estacionamento, 8 vagas para promotor de vendas, 20 vagas para técnico em segurança no trabalho, 15 vagas para vendedor porta a porta e 5 vagas para gerente comercial. O SINI Bahia fica na Avenida ACM, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Acesse o nosso site, itapuanonline.com e veja outras vagas disponíveis para hoje, tá certo? Olha, o Vitória vai apresentar hoje o novo reforço para a temporada de 2012, é o volante Robson, de 30 anos, que atuava no Atlético Goianiense. O jogador chegou ao barradão nesse fim de semana, já passou por exames e por testes físicos. Robson é a terceira aposta do Vitória, já foram contratados o lateral esquerdo, o Wellington Sassi e o volante Michel, que jogava no Ceará. E pela Copa São Paulo, os times sub-18 do Bahia e do Vitória venceram na segunda rodada da competição. Pelo grupo T, o Bahia goleou o Guaratinguetá por 4 a 0, está praticamente classificado para a próxima fase. No grupo J, o Vitória derrotou a portuguesa por 2 a 0, continua na liderança da chave, as duas equipes têm 100% de aproveitamento na copinha. O outro representante baiano, o São Francisco do Conde, empatou por 1 a 1 com o Taubaté, pelo grupo O, e está eliminado do torneio. E olha só, depois de todo aquele tumulto na eleição presidencial, os conselhos deliberativo e fiscal do Bahia foram reeleitos com chapa única e sem oposição. A eleição foi realizada no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Entre os eleitores que compareceram à sede de praia do Esporte Clube Bahia, o pensamento é dar continuidade ao trabalho. A gente tem acompanhado o trabalho da diretoria, o trabalho do conselho, e temos visto que ele tem dado ao Bahia uma condição ascendente de crescimento em todos os aspectos. Na eleição, que acontece de 3 em 3 anos, apenas uma chapa concorreu aos cargos dos conselhos deliberativo e fiscal do clube. Para a vaga de presidente, Marcelo Guimarães Filho concorreu sozinho. Ele seria reeleito no dia 6 de dezembro do ano passado, mas foi afastado do cargo e a eleição suspensa por causa de uma liminar expedida pelo juiz Paulo Albiani. Ele acatou o pedido do ex-conselheiro Jorge Antônio Serqueira Maia, que denunciou irregularidades no conselho do clube. 58 membros da oposição foram substituídos. No dia seguinte, a liminar foi suspensa e Marcelo Guimarães reeleito. A justiça foi justa e rapidamente se estabeleceu a justiça e no outro dia Marcelinho já estava reeleito. Dessa vez, ocorreu tudo tranquilo e a oposição não se manifestou. Estou aqui desde as 9, tudo tranquilo, tudo correndo bem, sem problema nenhum. Acredito que vai ser até as 17 horas, tudo correndo bem. Apesar da chapa para os conselhos deliberativo e fiscal ser única, devem haver mudanças em pelo menos 70% dos cargos. Ou seja, agora novos conselheiros devem assumir as funções. A contagem dos votos começou às 5 da tarde com a presença do presidente do clube. O resultado saiu rápido. Foram 13 votos nulos contra 213 que reelegeu a chapa Unidos para o Futuro. Agora é na primeira quinzena de fevereiro lançar o nosso nome do Informa, que o torcedor está bastante ansioso e preparar o time para as 4 competições que vamos disputar. Em especial o Campeonato Baiano, que é a nossa primeira disputa. E estamos montando um time forte. Esperamos definir mais algumas contratações o mais breve possível e que o trabalho do Joel seja um trabalho bem feito. Vamos dar todo o suporte para que isso aconteça. Agora repare que não foi muita gente votar, não. Serão 400 pessoas na chapa, 213 votos. Significa que nem os próprios candidatos apareceram lá. O pessoal vem falando que quer eleição aberta. Daí nem aparecem para votar. 6 horas e 51 minutos. A cidade de Araci tem algumas das feiras mais populares do Nordeste Baiano. Atrai comerciantes, consumidores de várias regiões. Agora imagine Moazes. Pois é, o município tem um clima semiárido, mas também a opção de lazer para quem deseja se refrescar neste calor de verão. O repórter Matheus Borges foi até Araci e mostra tudo para a gente. Pegamos uma estrada de terra na cidade de Araci, a 200 quilômetros de Salvador. Uma viagem de mais de 3 horas. Por todo lado, vegetação característica da região, a Caatinga. E é exatamente aqui, no meio do sertão baiano, que nasce um paraíso. Uma represa com mais de 18 quilômetros de espelho d'água, onde as famílias se divertem. Muito bom. Por que é bom? Porque dá para nadar, dá para fazer tudo. É? É. É, dá para brincar também. Minha vó me chama de peixe. Doutor, eu gosto de água. Se deixar, ela se cair o dia todo. Recentemente, o local passou por uma reforma. A prefeitura investiu mais de 200 mil reais. Agora, existem jardins e áreas de lazer. Segundo o secretário de turismo de Araci, a represa é ponto de encontro entre os moradores de municípios próximos. Hoje, Araci está querendo entrar no roteiro do turismo da Bahia, do lazer, com esse complexo aqui. Coisa que na região você não encontra. Esse potencial aquífero aqui, 18 quilômetros de espelho d'água, proporcionando esse lazer, praia, água, peixe, muita comida boa. E realmente é um paraíso, é marcante, é um ponto turístico de atração para a região mesmo, para o município. Além das belezas naturais, o município de Araci desenvolveu também um forte comércio popular. Feiras livres que se estendem por quase toda a região central da cidade. Aqui, por exemplo, é possível encontrar roupas de todos os tipos. E são essas feiras que atraem gente de várias cidades vizinhas. Se você entrar na Feira de Araci, hoje tem muitos feirantes que são de Feira de Santana, que querem vir para Araci. E a Feira de Araci é muito diversificada. Tudo que você procurar na Feira de Araci, você encontra. O centro da cidade é tomado. Então, graças a Deus, com a sinalização vertical e horizontal que nós colocamos dentro do nosso município, isso nos ajudou também a organizar, e estamos organizando a Feira de Araci, através até do SEBRAE. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, é hora de mais um intervalo comercial aqui no Bahia no Mar. Você vai ver na volta que um homem foi morto na frente da filhinha de três anos. Foi na praia de Placacó, aqui em Salvador. Testemunhas contaram como é que aconteceu esse crime. Só vi só os pipocos e o pessoal começou a correr, porque tem família aqui e todo mundo sabe o que é lazer hoje na praia, né? O pessoal só ficou correndo. Pouco que eu vi, o resto não vi mais nada. A filha dele caiu na água e acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.